Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que administrador judicial não recebe honorários de sucumbência na recuperação. Os ministros da terceira turma do STJ consideraram incabível a fixação de honorários de sucumbência em favor do administrador judicial nas ações de recuperação judicial. Segundo o colegiado, o administrador deve ser remunerado de forma própria pela empresa em recuperação nos limites da lei 11.101 de 2005. No caso que originou o recurso especial após a apresentação do quadro de credores pelo administrador judicial, o Banco do Brasil impugnou a listagem, sustentando que os seus créditos deveriam ser considerados extraconcursais em razão das garantias estabelecidas em seu favor. Em primeiro grau, o juiz julgou a impugnação improcedente e fixou honorários sucumbenciais em favor do administrador judicial. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No STJ, o relator do recurso do Banco do Brasil, o ministro Moura Ribeiro, citou precedentes do STJ, no sentido de que as atividades do administrador judicial possuem natureza jurídica de auxiliar do juízo, não se limitando a representar a parte falida ou mesmo os credores. Moura Ribeiro também lembrou que, para a doutrina, havendo resistência à pretensão da parte impugnante e à formação da LIDE, a parte vencida deve arcar com o ônus da sucumbência. Porém, não são devidos honorários sucumbenciais ao administrador judicial ou ao seu advogado, tendo em vista que ele não é parte na ação. Legenda Adriana Zanotto